Fala sua top! Tudo bem, meu bem? Tudo bem, meu bem? Se você me conhece, deixa aquele like. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Paula Letícia Top e seja bem-vindo ao meu canal Paula Letícia Top. E hoje, cara, a gente vai jogar a Vank Life. E assim, gente, eu estou super ansiosa pra começar esse joguinho, porque eu já dei umas espiadinhas dele por aí e achei uma graça, uma graça. Ele é super parecido com The Sims, só que o mais legal dele é que dá pra interagir. Então, vem, vamos começar esse jogo porque eu estou super ansiosa. Olha essa abertura, que coisa mais fofa! Gente, que abertura linda! Então, começamos a jogar e aí está a minha bonequinha. Eu vou chamá-la de Paula Letícia Top, isso eu já sei, né? Óbvio que eu vou colocar o nome da minha boneca. Se Paula Letícia Top, por que não? E olha que já veio com uma bonequinha aqui, essa primeira bonequinha que já entrou aqui, ela já me agradou. Eu gostei muito do estilo dela, o cabelinho bem parecido com o meu, né? Apesar de que é louro. Esse macacão, gente, que macacão lindo! Eu amei esse macacão! Muito bonito mesmo! Então, vamos só ajustar algumas coisinhas aqui na boneca. Eu não sei se dá pra ajustar. Eu acho que não. Então, vai assim mesmo. Vai assim mesmo, não dá pra gente ajustar. E vamos assim. Olha que linda! Que maravilhosa! Vocês estão vendo, gente? Eu super amei esse macacão, gente. Queria muito um desse na vida real, gente. Muito top, muito lindo! E esse cabelo, gente? Ah, esse cabelo louro não tem nada a ver comigo. Será que depois dá pra gente trocar o cabelo? Eu espero que dê pra gente trocar o cabelo. Espero que sim. E ó, vamos lá. Vamos começar. Olha que bonitinho, gente! Olha que lindo! Adorei! E, olha, temos moedas e gemas grátis. Ok, a gente já começou ganhando dinheiro, cara! Que isso! Não, que jogo maravilhoso que já te dá com dinheiro assim. Nossa, não, gostei. Vambora! Agora que eu quero jogar, ó. Tem login diário, tá vendo? Olha, conforme você vai entrando, você vai ganhando dinheiro. E o jogo é gratuito. Gente, o jogo é gratuito e dá dinheiro pra gente poder jogar. Que legal! Claro, é dinheiro do jogo, né, gente? Não é dinheiro na vida real. Mas é dinheiro no jogo que dá pra gente comprar acessórios, com certeza. Com certeza que a gente vai comprar vários acessórios. E olha, eu já tenho 2.250. Ainda vou ganhar mais dinheiro agora. Caramba, eu vou ganhar mais dinheiro, gente. Olha. Que loucura é essa? Eu não sei se eu já entrei antes. Não, eu não entrei antes. Eu fiz tudo agora com vocês. Que loucura, ó. E dá da minha cabeça. Vamos lá. Ganhei 600 avacons. Ih, tem mais um boninhos aí, ó. Tem umas coisinhas aqui pra me ganhar. Gente, tô rica. Tô rica. Dessa maneira eu tô rica. Ó, meu Deus. Vai, vai, vai. Ah, só isso, ó. Tá valendo, né? Na primeira a gente ganhou 600. Então, não vamos reclamar, não é mesmo? Agora a roleta é só mais tarde. E olha, vamos... O que é que a gente vai fazer primeiro? O que é que a gente vai fazer primeiro? Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é mudar, tentar mudar esse meu visual, já que eu tô com esse dinheirinho aqui. E olha que lindo o calçadão de Copacabana, gente. Não creio, não creio. Minha cidade. Olha que linda que tá, gente. Tá muito linda essa imagem. Muito obrigada, Vanky, viu? Os cariocas agradecem. E vamos começar a personalizar. Será que a gente deve personalizar? Isso. Vamos personalizar. Eu quero o meu cabelo preto, gente. Primeira coisa que eu quero é um cabelo preto. Será que tem o mesmo estilo desse cabelo, só que preto? Ai, tomara que sim. Vamos pro penteado, vamos dar uma olhada aqui. Não consigo resistir essa vista. E olha, gente, aí tá esse cabelo, que é um cabelo lindo. Adorei o corte, mas o louro não é minha cor, não é mesmo, querida? Então vamos procurar um que seja mais, né? Minha corzinha. Ih, gente, tem vários cabelos legais aqui. Várias coisas maneiras. Olha, muita opção legal. Mas nesse momento eu quero fazer ela mais parecidinha comigo, tá? O que vocês acham? Vamos fazer ela mais parecidinha comigo. E aí, gente, se eu tô super virando aqui, girando aqui, porque eu tô deslumbrada com essa vista, gente. Não consigo resistir a essa vista maravilhosa. Maravilhosa. E vamos aqui à procura do cabelo, não é mesmo? Tem vários, gente. Tem vários. Eu tô achando um pouquinho salgadinho esses valores aqui, mas eu quero mudar o meu cabelo. Então vamos mudar esse cabelo. Vamos mudar o cabelo, vamos mudar a pele, vamos mudar tudo. Vamos lá. Cor de pele. Quero ficar morena, né? Porque eu sou moreninha. Então vamos botar a pele mais morena. Colocando pele morena. Vamos lá para o cabelo de novo. E agora vamos procurar o cabelo, gente. Agora é a hora. Agora é a hora da verdade. Vamos escolher um cabelo que tenha a ver, né, comigo. E eu queria muito aquele modelo, mas eu não encontrei aquele modelo. Tem muitas opções aqui, galera. Demora pra caramba aqui pra escolher. Então vou dar uma acelerada aqui pra não ficar chato. Então, gente. Eu achei esse aqui, ó. Que eu achei que é o mais parecido aí com o que eu quero. Não é 100% igual àquele, mas é parecido. Então é esse aqui que eu vou comprar, né? Que é o Princesa Fajim. Eu tô vendo aqui se tem um outro que eu também achei mais bonitinho. Mas acredito que eu vou ficar com esse mesmo. O que vocês acharam? Você gostou? Comenta aqui embaixo. Me diz o que você achou desse cabelo. Eu achei lindo demais. Então eu vou comprar ele. Comprei, cara. Já gastei meu dinheirinho, ó. Já tô ficando pobre. Já tô ficando pobre, mano. Já tô ficando pobre. Não tem jeito, ó. Vamos lá. Gastei o dinheirinho. E agora eu quero trocar também os olhos, né? Trocar as maquiagens. Então, o que vocês acham? O que a gente troca primeiro agora? Gente, eu sou super indecisa. Porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Se deixar, eu vou custar todos os meus avatecoms aqui. Vou gastar tudo. Se deixar, eu vou gastar tudo. Vamos dar uma olhada nos olhos, gente. Nossa, tem várias opções de olhos. Gente, o jogo é muito completo. É muito completo, cara. Eu estou apaixonada. Estou apaixonada. Olha esse olho. Olha esse olho, gata. Olha esse olho aqui. Não, eu acho que eu vou comprar esse aqui. Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Hum... O que vocês acharam desse olho? Gostou desse aqui? Olha esses cílios. Meu amor, que cílios é esse? Hum... Vou escolher aqui. Já volto. Já mostro qual que eu escolhi. Hum... Hum... Então... Eu escolhi esse daqui porque eu acho que ele tem mais a ver com o formato dos meus olhos. Porque eu quero ela bem parecida comigo. Vou colocar na tonalidade do meu olho, que é um olho meio esverdeado, um olho meio escurinho. E acho que vai ficar bom, né? O que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei. Né? Botei um pouquinho mais claro. Hum... Mais escuro. Ai, tô confusa. Estou confusa. Estou confusa. Hum... Não sei. Vou botar ele... Essa cor. Essa cor tá boa. Essa cor tá boa. Gostei. Vamos salvar? Ok. Essa cor. E agora... Hum... Vamos mexer... No quê? Vamos mexer na cabeça. Vamos mexer na cabeça. Será que tem outros formatos de cabeça que a gente vai gostar? Esse aqui não tem nada a ver com o meu rosto. Hum... Gente, olhando assim por alto, eu acho que não tem nada com o meu formato de cabeça. Com o meu formato de rosto, não é mesmo? Mas vamos botar mais aproximado aqui. Vamos olhar um por um. E vamos ver qual que se aproxima mais. Vamos lá. Hum... Vamos girar pra gente dar uma ver. Cabeça redonda. Vou botar esse aqui da redonda, que eu acho que é o que mais tem aparecido. E agora vamos pra boca. Boca, boca, boca. Essa boca tá muito bocão. Não tem esse bocão todo. Queria ter esse bocão todo? Queria. Temos? Não temos. Então vamos escolher uma outra boca. Não é mesmo? Então... Hum... Gente, que batons maravilhosos. Mas eu quero uma coisa mais assim, mais simples, mas que combine com todas as roupas. Que eu estou preocupada com o quê? Com as roupas, né? Claro, a maquiagem. A gente sempre usa uma maquiagem assim, que dê pra variar nas roupas. Então, vamos diminuir essa boca. Vamos ver que boca é mais parecida. E vamos escolher uma tonalidade de batom. Vocês acharam dessa? Olha essa cor. Essa cor adora. Um batãozinho marronzinho. Mas eu vou usar uma coisa bem nude. Uma coisa pra combinar com todas as roupas, ó. Acho que eu vou usar essa daí, gente. Olha que linda. Que linda. Ai, eu vou ficar com essa. Salvei. Vamos ver agora a outra sobrancelha. Porque eu não estou gostando dessa sobrancelha que eu estou. Não é mesmo? Gente, olha só. Na sobrancelha, eu não vou botar parecida com a minha, não. Porque eu detesto a minha sobrancelha. Meu sonho é fazer uma micropigmentação, né? Um dia eu vou fazer. Eu vou mostrar lá no meu outro canal. O canal que eu falo de beleza. Que é o Paulo Letícia Top. Mas, aqui no Avanque Live, eu vou botar uma sobrancelha linda e maravilhosa. Dessas que eu sempre sonhei. Já estou aqui olhando elas, né? Então, é que é só assim. Eu falo com vocês e estou aqui, ó. Olho lá e cá. Olho lá. Olho um padre e outro na missa. Então, olha só, gente. Sobrancelhas uma mais lindas que a outra. Mas eu quero uma bem diva. Eu quero uma sobrancelha bem divona. Bem diva. Gente, sobrancelhas é bem carinhas aqui, algumas, né? Mas tem essa gratuita que eu gostei. Era bem simples, bem diva. Mas eu gostei. E acho que combinou com o meu formato de roça aqui no Avanquim, hein? Então, vou colocar ela e vou colocar a sobrancelha preta. Né? Ok. O que mais que a gente só fez agora? Hum... Gente, ficou linda. Achei que ficou linducha demais. Só vou mexer um pouquinho aqui nas configurações. Ver como é que tá. Ok. Tá ok. Do jeito que eu quero. Olha, já era que a gente vai mudar. Gente, eu vou mudar a largura dos olhos de novo. Não resisto. Não resisto. Sou assim. Eu sou assim. Ai, meu Deus. Isso. Tá ok. Acho que agora tá ok. Eu ainda também decisa com a boca. Mas eu acho que tá ok. Tá. Vamos dar umas olhadas. Hum... Cabelo de novo tá me incomodando, né? Esse cabelo tá me incomodando. Eu não sei porque parece que ele tá meio amassado. Tá com o meu. Porque o meu tá amassado. É isso que dá. A pessoa não está cuidando do cabelo direito. Não está fazendo uso da sua química apropriada. E aí, né? Mas a bonequinha tá a minha cara, gente. Não tá com o meu corpo. Mas tá com a minha cara. Né? Ela podia ser um pouquinho machinha. Mas não tem essa opção na Vank Life. Muito triste, a Vank Life. A gente quer copinhos plus size também, tá bom? Ok, gente. Vamos salvar itens equipados. E pronto. Minha bonequinha está linda. Você gostou? Me conta. Comenta aqui o que você achou da minha bonequinha. Minha bonequinha está top, não tá? E fala aí. Tá a ver comigo? Não está a ver comigo? Quero saber. Quero saber. Estou olhando aqui para o telefone, tá? Ok, maquiagem, gente. Que bafo. Olha que maquiagem linda. Olha, uma mais linda que a outra. Mas eu gostei dessa maquiagem aqui. Estou vendo outras aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. Pintura facial. Estou aqui matando minhas curiosidades, não é mesmo? Matando minhas curiosidades para ver o que temos. Gente, eu amei essas roupas. Essas são roupas mais lindas. Umas mais lindas que as outras. Só que está um pouquinho caro. Então, eu vou ficar com esse macacãozinho mesmo, viu? Porque está bem carinho. Bem carinho. Vamos ficar com o macacãozinho mesmo, que ele está lindo. Está maravilhoso. E agora, gente, vamos editar o perfil, né? Vamos editar o nosso perfil, porque a gente tem que fazer o perfil ficar bonitinho. É, pauletícia top. Vamos colocar a hashtag. Vamos colocar aqui tudo direitinho. Vou editar o meu perfil. E eu estou um pouco confusa, porque agora eu estou procurando como é que é dita. Espera aí. Espera aí que eu estou confusa. Achei. 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 Vai, Evac. A Vaquinha. Vai, Evacinha. Entra. Vai, meu filho. Entra no perfil para a gente editar. Travou. Travou, gente. Travou. Ai, meu Deus. Mas é meu celular, tá? Porque está aqui, ó. Tem gente me ligando. Tem gente me ligando essa hora. Esses números chatos. É por isso que travou, né? Então, vamos editar. Ó, está aí o local. Insigna. Hashtag. Humor. Música. Mas vamos começar pelo local, né? A gente está no Brasil, meu amor. Estamos no Brasil com muito orgulho. Amo ser brasileira. Então, ok. Brasil. Insigna, padrão, vampiro, carnaval. Mas a única que está aberta para mim é o padrão. Como é que eu ganho as outras insignas? Fiquei com curiosa agora. Vamos para a hashtag. Hashtag. Pauletícia top. Ou a gente bota a fala sua top. O que a gente coloca aqui? Vou botar. Vou botar a hashtag Pauletícia top para você me achar, tá bom? Mas depois a gente muda. Depois que a gente já estiver feita a amizade. A gente não vai ter uma vez a gente muda para a fala sua top. Vamos botar Pauletícia top. Que não me entrou. Foi? Ok. Agora vamos para o rumor, gente. Então, eu estou feliz e atrevida. Eu vou botar atrevida porque eu sou uma pessoa muito atrevida. Entendeu? Totalmente fora dos padrões. Meia louca. Música, rock. Lógico. Lógico que eu vou botar rock. Filmes. E agora complicou. Agora complicou porque eu sou uma pessoa que ama filmes. Não é mesmo? Então, complicou. Porque eu gosto de filme de terror. Gosto de romance. Eu vou botar fantasia porque nesse momento eu sou uma pessoa muito sonhadora. Moda. Ferrou. Que tipo de moda eu boto? Roqueira eu não me invisto com uma moda muito roqueira. Que tal uma coisa mais moderna? Moderno. Vou botar moderno. E tem outras, ó. Tem várias coisas. Mas acho que o que mais combina comigo nesse momento é moderno, né? Eu quero uma coisa mais moderna. Foi por isso que eu cortei o cabelo. Para ficar mais moderna. Ele não está tão bonito aqui. Porque a gente precisa alisá-lo, né? Mas vamos ver isso depois. É isso. É passatempo. Vlogs. Eu faço vlog, gente. Eu sou youtuber. Então, óbvio que eu vou ser vlog. Botar tudo visível. O nome visível. E ok. Vamos atualizar a foto agora do nosso avaquinho. Não é mesmo? Porque merecemos uma foto bonita, né? Ah, e não esquece que terças e quintas, às 8 horas, tem vídeo aqui no canal. Paula Letícia Top Quente. Ah, e não esquece que terças e quintas, tem vídeo às 8 horas aqui no canal Paula Letícia Top Games. Para a gente ficar juntinhas. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Que coisa mais linda esse meu avaquinho, gente.